Um sádico desgraçado brincava de Deus E fez de mim mais um experimento seu Buscando a perfeição, me apresentou E assim minha primeira palavra foi em dor Salve, 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 manos e manos de visão de uma vez Mais um react pra vocês Hoje com o som do Papiros da Batata Nosso querido Tom Miguel O'Hara, Homem-Aranha 2099 Através do Aranha Verso, evento canônico Deixe então o seu like aí Se inscreve no canal, ativa esse sininho Me segue no Instagram, arroba Dibs Oficial E clica no primeiro link pra você ver a minha música Do Rocket Raccoon do Galinha da Galactia 3 Tá muito emocionante, tá muito pica Mano, tá o hype, tá foda, irado Sensacional, é incrível Faça parte desse hype também e clica lá e vai ver Tamo junto Ah, só botar na tela, né Opa, my selfie Havia uma ideia Isso foi uma ideia De se juntar Um grupo de pessoas maravilhosas Tá mudo? Tá mudo? Eita porra Não, tá certo Não, tá certo Aqui Aqui Tá certo Tá certo Ué Que doido Deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa nos comentários F5 E tá sem Por algum motivo a aba tava sem som? A aba tava Aqui tava com som Mas aqui a aba tava sem som A aba tomando no zóio Esse Fire Fox Viu, meu padrinho Uchir Grila Bate um paniquito aqui agora Tá maluco Letra Tom Papyrus Abatant Big Max Mister Nice Nossa, quer dizer Iron Master Edição Akuma Tudo que eu queria Era sem fim Exuntia Homem-aranha do futuro Que habita essa terra Ficou o primeiro e único Pelo menos era o que eu era Enxergaram drogas em mim Depois despozou Sinto uma coisa estranha No corpo de Miguel Surgiram poderes de aranha Numa realidade Onde outro eu fui assassinado Lombando o seu lugar Agora tem uma família do meu lado Mas o Homem-Aranha pode ser feliz Acho que essa é a regra desse mundo diverso Me derrumpendo o canone Destrói o universo Eu fiz correndo Pelas minhas mãos O que me fazia feliz Não posso deixar outro aranha Fazer o que eu fiz Não Sim Não 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 Ah Minha missão é salvar esses universos Ligados pelas terras nesse multiverso Você não tem escolha, isso soa até ironico Salvando uma pessoa, destrói meu brinco carônico Mulher-aranha, identidade é confidencial Mas tá estranha, tá demorando mais que o normal Vem consertar sua bagunça Vocês causaram um buraco multiverso Não podemos levá-la E você sabe por quê? Tá, foi sua falha Bem-vindo ao time, eu entendo você O que aconteceu? Quanto errado pra fingir? Quero mais as morales aqui Já não passassem o lance do rei do crime Garoto, tem que parar de destruir Vou explicar só uma vez Se o multiverso é maior que vocês Vem cá do universo aquele capitão Tem que morrer onde você não deveria instalar Prepedir com água e segurou Focando, ele foi derrubido O universo irá ser destruído O meu pai vai virar capitão Se você vai ficar aqui comigo Peguei, parei, parei Homem-aranha, quem quer? Marios morales Eu vou te contar a verdade Eles não sabem Saber verdade do que eu sei Eu já vi tanta música desse Que eu não sei como é que vai ser Quando eu vi o filme Vai achar ok Obrigado, gente Faz sentido nenhum Bem a cabra do Iron Master Esse bicho Muito maneiro Você não tem escolha Isso sou até irônico Salvando uma pessoa Destrói o evento canônico Uau, mano Muito da hora Miguel é raro Ele me parece um baita De um cuzão Um pabaca De marca maior Porém Ele tem motivos Ele tem uma motivação Que é muito legal Isso é muito bacana Mesmo Sinceramente De coração Eu curto muito Essa nova leva De animações Com o Marios morales Protagonizando Eu acho interessante Mas Eu quero É uma das coisas Que eu quero ver Quando eu assistia A animação Essa Através do Aranhaverso É Como que eles explicam Essa parte aí De tipo Ah, se o capitão não morrer Destrói o universo Seu universo inteiro Porque não faz sentido Só porque o cara É um menino competente E ninguém morre E vai ter que Zoar o plantão É foda Né É babaquice E muito O que sabe Eu não sei Se é o que rola Mas eu queria muito Mas muito mesmo Que fosse da seguinte forma Todo No final das contas O Miguel O'Hara Ia descobrir Que Ele O Miguel O'Hara Era a anomalia Que era realmente Pra aquele outro Miguel O'Hara Ter morrido E é isso Acabou Aquele multiverso E ele Por ter assumido A identidade E o local E o lugar Desse Miguel O'Hara Da família Ele Se tornou A anomalia Não é Não o Miles Porque Pra mim É mais bizarro É mais bizarro Você tomar O lugar De outra Pessoa Do que Você salvar Seu pai O Miguel O'Hara Claramente Metendo A Paulina Martins Metendo A usurpadora Tá ligado E querendo E querendo Que os Outra Meu irmão Tomando Seu Se você gostou Então Eu achei maravilhoso Como eu falei Anteriormente Beat A cara Do Iron Master Essa parceria Dos dois É muito boa Enquanto um Faz a parte Sonora O outro Faz a parte Da letra Isso realmente É muito Essa sinergia Eles se entendem De uma forma Muito Muito Foda Então Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama Xeral Pra corar com nós Certo E me segue No Instagram Clica no primeiro link Pra ver minha música Do Rocket Raccoon É nóis Muito obrigado mano Vocês são foda Valeu mesmo Tamo junto E eu fui